Puxa, puxa a dinossaxa, é com você papai! Hoje! Chama pra descer! Bora Júlio, bora Lanzinho, né que Júlio? Meu batalho é que Júlio, bora Lanzinho, chama no forró aí, ó! E o rei vaqueiro vai cantar e a galera dança assim! A caminhão do brega eu vou que vou, e tá chegando o vaqueiro, mas não começou! Meu de cantinho me chamou, o beco, safa, fala Ricardo! A caminhão do brega eu vou que vou, e tá chegando o vaqueiro, mas não começou! Meu de cantinho me chamou, o beco, safa, pra passar na mão a graxilar, de mamar, de mamar, de mamar, de mamar, até o dia vai! A caminhão do brega eu vou que vou, e tá chegando o vaqueiro, mas não começou! E basta assim da galera dançando para... Ô, Manojo, o Rúlio, traz o gás do rei vaqueiro, papai! Basta na pisada que a galera tem! Serreira, assessoria, vem cular! A caminhão do brega eu vou que vou, e tá chegando o vaqueiro, mas não começou! Meu de cantinho me chamou, o beco, safa, fala Ricardo! A caminhão do brega eu vou que vou, e tá chegando o vaqueiro, mas não começou! Meu de cantinho me chamou, o beco, safa, pra passar na mão a graxilar, de mamar, de mamar, de mamar, de mamar! Até o dia vai! Bloco, sol, alata de São Paulo, tamo junto, São Paulo, pra ter rir! Bloco, sol, alata, demora! Bota na pisada, bota no suí Porrazão Arreço, promoções Para mano, ajuda Aluquinha, serviço, Aluquinha Faça isso não, moreno As ambulações tá de greve Segura assim, ó É o perigo, perigo, perigo Vem! Uma conversa que vai dar Bota do bom nome amor Lembranças do passado Que na memória ficou Quem tá bebendo, vai! Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga E saber que o nosso namoro Acabou só por um amigo Pensamentos vai e vem E você na minha memória E saber que eu não vou mais te ver Meu filho tá até de no chão Hotel Las Vegas, tamo junto! Vem! Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Oh! Oh, Forraci! São Paulo pro patente Uh, 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 uh... Chama! Bora, meu cara, fala! O nome dele é pendura De novo, fala! Lembrança do passado Que na memória ficou Só resta no ativar Pra dançar com essa antiga E saber que o nosso namoro Acabou só por uma vez Pensamentos vai e vem Em você e na minha memória E saber que eu não vou mais te ver Meu peitado é de dojó Ora Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro de mais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro de mais perder Aquilo que não tem preço Chama pra dançar Reba que eu Oh, Tiago João Bora, Augusto, pra maçãs e o Rui Magoza Atualece o pra maçãs O rei do leite Quando eu tô com saudade Eu tentei apagar Já paguei só pra mim Tava no lugar até sair da hora Ela tá gravando e me estrava E já vai ser bom Chegou Galera do Sua Lata tá por aí E nem quando eu riu Nem quando eu rir perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Bom, olha o que eles então Vota pra mim Eu mandei to com saudade Mas me arrependi Eu tentei apagar Paguei só pra mim Tava no groto Essa areia da hora E ela tá gravando e desaguando E já vai ser bom Chegou Só quem tá feliz em São Paulo Pode encher, grita aí Nem quando eu Ainda ria pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação, hein Nem quando eu rir perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o ar e o que eles então Puxa oitubpointa Puxa! Pior que cair de cavalo é não te ver No moren da salade do seu Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No farol lembrando de você Saudade da gorda no meu coração Que é isso rapaz, cê fez isso mesmo Ô Miduro, sinto minha Deus fez ela pra não pegar as irmãs, né? E aí? Vota, volta pro seu radeiro Vota, volta pro seu galego Vota, volta pro seu radeiro 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 Amor, amor, seu galego E no ar da mão do seu vaqueiro Amor, amor Oi, Bruno Bez, bota pra descer É pica para o acordeão Bota na pisada, diferente da pegada Chega, se balança Vai, vai, vai Bota a pisadinha, bota, 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 bota pra descer Bota uma zega, só bonhar Oi, pica para Vem do leite Assim ó Eu com trezeiro, desconto de manteiro, tava mal Saiu na sexta e salvou a segunda fila Eu vou pra vaqueirada e tô pedindo na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezeiro, desconto de manteiro, tava mal Saiu na sexta e salvou a segunda fila Eu vou pra vaqueirada e tô pedindo na mulher Só quem tá dançando e tá bebendo aí Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezeiro, desconto eu faço esse rico Só com trezeiro, desconto eu já dou o seu piso Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezeiro, desconto eu faço esse rico Bora, bucho pra maçãs, se liga aí Agora que é pinga, é puta, é roubada, todo está Eu com trezeiro, desconto eu faço nem manteiro, vem É pinga, é puta, é roubada, todo está Eu com trezeiro, desconto eu faço nem manteiro E canal da cordeiro Bota na pisada, bota, 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 bota Chega assim, balança Eu com trezeiro, desconto eu faço nem manteiro, tá roubada Só com trezeiro, desconto eu faço nem manteiro, vem Imagina se eu fosse rico Galera do bloco, sua lata Só com trezeiro, desconto eu faço esse rico Só com trezeiro, desconto eu já dou o seu piso É pinga, é puta, é roubada, todo está Eu com trezeiro, desconto eu faço nem manteiro É pinga, é puta, rei de casa dos bolos Vai me gabar Bota pra descer, bota pegando, parei Mais uma do coiote na batera Fabiano do Cajão trabalhando sempre com a melhor qualidade Bota na beijada do rock Atenção, Luquinha Lucas Grava aqui agora que eu vou registrar esse momento aqui em São Paulo do Potengir agora Só quem tá bebendo, bota a mãozinha pra cima aí, quem tá feliz Eu vou filmar, deixar gravado aqui em São Paulo do Potengir Pode preparar, nós que essa vale o copo cheio Esse lado aqui tá mais animado, hein, que é isso? Mãozinha pra cima, energia positiva Vai lá e deixa registradinho daqui, hein Um, dois Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me batata, bate forte e machuca Morena, tu joga uma lição desse vaqueiro Só pensa no seu dedo, só pensa no seu dedo Eita, farrazinha! Ainda sinto o gozo do seu beijo Minha vaqueira Eu tento parar de mim, não sai seu cheiro E pra mim não sai, eu tentei, tentei me lembrar Mas eu só sei te amar, te amar Paralha é sua Vem pra me esquecer, te arrancar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me batata, bate forte e machuca Morena, tu joga uma lição desse vaqueiro Só pensa no seu dedo Eu queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me batata, bate forte e machuca Morena, tu joga uma lição desse vaqueiro Só pensa no seu dedo, só pensa no seu dedo Chama na pegada, bota pra descer Clínica veterinária, bota a G7 Ainda sinto o gozo do seu beijo Minha vaqueira Eu tento parar de mim, não sai seu cheiro E pra mim não sai, eu tentei, tentei me lembrar Mas eu só sei te amar, te amar E aí Augusto, provações Filho pra me esquecer, te arrancar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me batata, bate forte e machuca Morena, tu joga uma lição desse vaqueiro Só pensa no seu dedo Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me batata, bate forte e machuca Morena, tu joga uma lição do reino, leite Só pensa no seu dedo, só pensa no seu Nego, morre do feijão Pregada de raqueiro Top, multivaca, bora parte, multivacas São Paulo, bora parte, gê E esse é o rei vaqueiro Olá, para! Para alguns promoções Tá bom, mercadoria Agradecer aí, meu amigo Aclésio Promoções Aclésio Promoções Trazendo aí um porreio vaqueiro Sou eu, Vex Adeus vaqueiros Vaqueiros que tá bebendo apaixonado aí Mas ela vive a debochar do teu amor Diz que o meu dinheiro é cor E não me dá maior valor Mas ela pra mim é dor Sem ela eu nada sou Eu falei, Farró Chama na pegada, meu pai Chama pra dançar Vai, vai É diferente São Paulo, Bate e G Vira, 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 vira Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mas vou largar o seu pé Antes que eu enlouqueça É a mulher sem dor Que pertence a qualquer homem Mas se beija bem com ela O ciúme me consome E ela rende o seu cor A qualquer um, por qualquer preço Por ela eu dou amor E seus carinhos eu não mereço Eu daria tudo de mim E bater um pouquinho dela Galera do Poço Alex, tamo junto! Mas se eu tivesse a chance E fazer amor com ela Mas ela vira nebocha do meu amor E deixa o meu dinheiro a cor E não me dá o maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou E mais ela pra mim é tudo E sem ela eu nada sou Só quem gosta de vaquejada Diz aí! Oi! Oi! Vem descer, vem trabalhando, vem vaqueiro Na representação do grupo Grafito de vaquejada Vamos olhar! Tiago João! Bota pra descer que a pisada é diferente É um fazendeiro Está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro diz Está de parabéns Porque na fazenda Só pra quem gosta de dançar, porra Está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chadó de corujibão Tem cavalo de burão, aqui raneu a Tem dois açores, três na cifra de pão Gostar de um buzeiro, onde canta a maçará Tem dois açores, três na cifra de pão Gostar de um buzeiro E o fazendeiro, dá-lhe parabéns E na fazenda tem quem gosta de raguejala O fazendeiro, está-lhe parabéns E na nossa galega E o fazendeiro, dá-lhe parabéns E na fazenda tem quem gosta de raguejala O fazendeiro, está-lhe parabéns Eita, porra, sim! Câmara pisada, bota pra descer, vaqueiro, velho Alécio, Provações, Pizzaria, Vilagem Eita, porra, sim! Olá, pã! Só quem vai beber aí no Natal do sonho Vai dançar forró com o rei vaqueiro Faz barulho aí Hoje eu tô feliz demais e tá em São Paulo Pra atender, pensa na galera boa Então já que o assunto é forró Bola dançar, que é o que o povo quer Chama, meu menino! Vai, vai, bota na pisada Chega sem balança Pro fogo grafito! Ela tá solteira, mas tá carente Reboada, não entende No palhão, joga um bumbum Nunu, nunu, nunu Pração ligeira, meu rabo é quente Carinha de bebês, hein? Nesse dança, mas joga pra mim nenhum E olha a sentadinha dele Muito gostosinha Ela, uh, uh, até bate pau Pra rama dela A sentadinha dele Muito gostosinha Ela, uh, uh, até bate pau Pra rama dela Olha a sentadinha dele Muito gostosinha Ela, uh, uh, até bate pau Pra rama dela A sentadinha dele Muito gostosinha Pra dançar com o lado aí, viu? Ô! Chama, meu pisado Eu vou lembrar que a palha Deixei pra palha Ela tá solteira Mas não tá carente Reboada, não entende No palhão, joga um bumbum Nunu, nunu, nunu Pração ligeira, meu rabo é quente Carinha de bebê Vai, vai, vai Olha a sentadinha dele Muito gostosinha Meu parceiro Roteiro na bolacha Jucurutu Vamos juntos A sentadinha dele Muito gostosinha Ela, uh, até Eu tava lá Aceitadinha dele Muito gostosinha Ela, uh, até bate pau Pra rama dela Aceitadinha dele Muito gostosinha Eu vou até bate pau Pra rama dela Vai, chama pra dançar Me pisa Chega, se balança Canto já conhece o sucesso do Marqueiro aí É a galera do Salata Tem que respeitar Rei do leite Mais um assim Chega, se balança Salva do Padre Giana Não, não, essa porra Sou eu, Mendes Oh, oh Natão Móveis Tamo junto Olha aqui Fala mal de mim Pra vários amigos meus Me fala mal de mim Pra vários amigos meus Me fica aí cuspindo No no prato Que eu tô comendo Me fica aí cuspindo Bora dançar Me fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Pra vários amigos meus Quem achou dois celulares No banheiro feminino Agora está aqui ao lado do palco Recompensa pra quem entregar Olha aqui no meu cabelo Olha aqui tira minha roupa E faz bem gostosinho Me dá aquele vidrão Fala que não me ama Baixa o nome lá Recompensa pra quem entregar E puxa o meu cabelo E tira minha roupa E faz bem gostosinho Me dá aquele vidrão Fala que não me ama Mas eu não me amo Recompensa pra quem entregar E me amou Puxa o meu cabelo E tira minha roupa E faz bem gostosinho Chega pra dançar Bota quente no forró Bora gostar É a pisada diferente do rebeiro São Paulo, Pontejo E a bolacha, Jucurutu Sem baracinho Bora que fala mal de mim Tá raro, os amigos meus E fala mal de mim Tá raro, os amigos meus E fica aí cuspindo No prato, que tô comigo E fica aí cuspindo No prato, que tô comigo E fala mal de mim Tá raro, os amigos meus E fica aí cuspindo No prato, que tô comigo E fica aí cuspindo No prato, que tô comigo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade Que até o rito me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade Que até hoje É rio Puxa o meu cabelo Me tira minha mão Me faz bem gostosinho Me dá feliz, então Para que não me ama Mas eu não me arde Me beijinho Se eu tira minha mão Me faz bem gostosinho Me dá feliz, então Para que não me ama Mas eu não me arde Bota Bota na pisada Bota pra descer o aqui Tchau 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 Bandindo sax Bora, Tchau Almerito Pizzaria Namora é pra que Isso é isso que a gente gosta E namora é só para o botei Quem tá casado Fica em casa E o solteiro Comemora É tchau pra quem Namora É tchau pra quem Eu tô de morro Eu tô curtindo Arroteado Eu tô curtindo Arroteado Pizzaria Village Meu cartão Arleste O promoção E o treino Está lhes Exponindo Ao lado do bar Liga o flash Do celular Liga o flash Do celular Só quem tá solteiro E só quem vai gravar E namora pra que Isso é isso que a gente gosta E namora pra que Fica em casa E o solteiro É tchau pra quem Eu tô de morro Eu tô curtindo Arroteado Liga o salto É tchau pra quem Namora É tchau Quem tá casado Fica em casa E o solteiro Olha É tchau pra quem Namora Liga o salto Eu tô de morro Eu tô curtindo Arroteado Liga o salto É tchau pra quem Namora É tchau pra quem Namora Vai Luba Porta Valeu seu papão Rei de casa Dos polos Coyote na batera Grupo grafito de vaquejada Fabiano do caju Sem era assessoria Veio o salto Meu patrão Camilo Lins Sinola batendo a pressão Só quem tá tomando uma Bebendo, curtindo E hoje também vocês não podem deixar de experimentar A melhor pizza que eu já comi até hoje na minha vida Pizzaria Village Parabéns Alessio O gordinho acha bom, viu Já já a banda todinha do rei vaqueiro vai mudar pra descer Que a pisaria é o vilagem É pressão Então bora beber, curtir e dançar assim, ó Prepara o coração que lá vem na parda, papai Tá fugindo de mim que eu sei Até pra terminar se me enrolar A merda foi você quem fez Na hora de assumir do raiva Se tu não vem Pra ouvir da minha boca que tudo acabou E eu sei também O jeito de terminar se ser alguém São Paulo, pode enxer É sobre isso Beber pavar de vinho Tu pega lá na nossa história E joga tudo no lixo É sobre isso Deixar quem vou preciso Pra ver se tu pega a dor Pra esquecer que existe É sobre isso Beber pavar de vinho Pegar a nossa história E joga tudo no lixo É sobre isso Deixar quem vou preciso Pra ver se tu pega a dor Pra esquecer que existe É o rei vaqueiro É diferente Aqui o caba dança, nem que não queira Assim, ó Tá fugindo de mim, que eu sei Até pra ter... Bora, Tiago João, tamo em São Paulo, bota em G aqui, botando o quente no forró, papai Tá hora de assumir Que lá para, hein? Se tu não é Darurra e dar na boca, que tu não acabou E eu sei também O jeito de terminar se eu Dançando rocharinho, hein? É sobre isso, bebê, tá mais de mim Que eu vou pegar na nossa história e jogar tudo lixo É sobre isso, beijar quem for preciso Pra ver se tu pega dois, pra esquecer e fez isso É sobre isso, bebê, tá mais de mim Que eu vou pegar na nossa história e jogar tudo lixo É sobre isso, beijar quem for preciso Pra ver se tu pega dois, pra esquecer e fez isso Bora, meu prefeito Taché! Galera, boa de São Paulo, bota em G! Um abraço do rei vaqueiro, meu prefeito Taché! Lulê, lulê, falado de amor Bota na pisada, chega assim, balança Sou eu, Betis! Sou eu! Se é pra falar de amor, vamos falar de amor E aí, rei do leite, o homem é bom Assim, ó! E vai bom, calma aí, moça Acabei de terminar E hoje eu tô igual criança Tô fácil, 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 hein? Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece, meu prefeito Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro melhor Me fala aí, se vale a pena Eu vou ser mais um esquerdo que cê dá os meios E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô para Não quero tá aqui de novo E lá eu tô agora E será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece, meu prefeito Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que o rei do leite tá quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo E aí, São Paulo, pode agir E fala aí, se vale a pena A gente se beijará agora Vou ver você mais um esquerdo que cê dá os meios E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô para Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Bora, Mariano Júnior Almoço pra Maçóis E Rui Baibosa Brevemente o rei vaquete tá chegando, hein? Ô, 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 ô Tá na pisada o Ilgita Bora, Ronyê Cadê a bolacha, Ronyê? Tá chegando aí um patrocínio forte, viu? Da bolacha Jucurutu Vem de carrada que eu sei Com uma impressão Bora, Guga Cabaré Cadê tu, Mercadoria? Chama no forró Papai Que a galera de São Paulo do Potergin Só gosta se for assim Vai, Fabinho Bora descer, bora curtir, bora dançar E São Paulo do Potergin Que é o rei vaquete E hoje tem forró, tem piseiro E a noite toda eu quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rabariga até o dia Bolacha Jucurutu E chama, chama ela Fuga Cabaré Tocam forró Bota elas pra adorar Olha aqui, chama, chama elas Que elas vêm Tocam forró E botar elas pra... Diz aí! A loura, a morenia, a rusa A morenia, a loura A morenia, a rusa Olha aqui, a loura A morenia, a rusa A morenia, a loura Bora, Patrícia! Saudade da mãe das crianças Alô, São Paulo, vou chegar A loura, a loura 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 Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rabariga até o dia Arraia E chama, chama ela Ela se faz E dizem o lado E bota ela Pra adorar Olha aqui, chama E bota ela Pra adorar A loura, a loura A loura, a loura A loura, a loura Olha aqui, a loura A loura, a loura A loura, a loura A loura, a loura A morenia já tá aí Bota pra descer Bota a pegada Só pode um bater A galera dança Alô, Rei do Leite Alô, é rasgada aí Mais uma Essa aqui, grava aí Mano, panego, bote do feijão Fabinho Nelson, loco, joão E aí Toma uma, toma uma Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um por seu lado Agora somos eu Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou E começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra despreza É calma Para os corações Dividindo Pra todos os casais Que se amam E a dor Mal resolvido É cura dos Abaixonado E já com orgulho Ferido Dormindo em quartos Sem parar Sofrido com o tempo Perdi Bora, Guga, cabaré Vem descer, vem cabaré Bora Chama na pressão Professor Adson Meu personal trainer Vem, bora Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um por seu lado Agora somos eu O São Paulo pode ser indiferente Ninguém vai se render Em nome desse amor Vai E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou E começando outra vez Eu tô passando a borracha No que já acabou Remédio pra despreza É calma Para os corações Dividindo Pra todos os casais Que se amam E amores mal resolvidos É cura dos Abaixonados Estão gordo Estão gordo Estão gordo E o ferido No milho e quatro luz Separado Sofrido com o tempo Perdi Ai Só lata Vai Não Tá certo não É puílo Acorda Acorda Prepara Que é porra Prepara 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 Manda Amor Falou Tiago João Eu não sou de falar Sou de fazer Pra contar Não vou voltar E aí Roberita Preparado Ei Roberita Segura Hoje tu vai ter que tirar Do frego de novo E eu sei Gato De fazer E maluca Virada Que fatura De rabo Não me diga Fim Tu vai levar Com a câmera Ela virada E eu só Ela vira no olhinho E eu só Acertando Ela Menino Bota Bota E eu só Botando 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 E eu só Botando Botando E eu só Botando 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 E eu só Botando Vai cair Bruno Vai cair Bruno Ei do leite Ei do leite Eu não sou de falar Sou de fazer Pra contar Eu não vou voltar E atingir Galera de Pes Fernandes Segura Essa onda E me ver Na cama A gente bate Esse bar E maluco Ó que tá por aí Meu patrão Mateus Chegou por aí Na peça Tu vai levar Colocada Ela virada E eu só Botando 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 E eu só Botando 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 E eu só E eu só Botando 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 Ei Travessa Pra você Botando 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 É Brasil É Brasil E aí Seu Sempre A duro O Macadão Te trouxe Na paz E zeta Que não É tabacilão Ela não entrega o coração A qualquer Mano Balocas Que se Acha O mal Adão Sempre A duro O Macadão Te trouxe Na paz E zeta Que não É tabacilão Ó o Bruno Aí Ó o Bruno Aí Ó A qualquer Mano Balocas Que se Acha O mal Adão Vim pro rula, já parou pra pensar É alto, acordou Não mexe sem parar Mudar bala, se você não consegue mais parar Mudar bala, se você não consegue É na deleira Vim pro rula, já parou pra pensar Que é alto, bate e foco Não mexe sem parar Mudar bala, se você não consegue mais parar Mudar bala, se você não consegue mais parar Olha o bode aí São Paulo, protege o Natal do sonho Arlesse o promoção aí Vim, isso aí eu virar gente Sempre adoro o bacana Agora meu prefeito, praxé, pergadinho Namacilão E ela não entrega o coração A copa é mando um balão E se acha uma vadão Olha, tu sempre adoro Meu personal treino de Natal Tá por aí, tomando um Vim E ela não entrega o coração A copa é mando um A noite sem achar um balão E do rula, já parou pra pensar Que é alto, bate e foco Não mexe sem parar Mudar bala, se você não consegue mais parar Mudar bala, se você Tente a fazer Mudar bala, já parou pra pensar É alto, bate e foco Mudar bala, se você não consegue mais parar Mudar bala, se você Vai cair, vai cair São Paulo, pôr bala, se você não consegue mais parar São Paulo, pôr bala, se você não consegue mais parar Tiago e João E fala assim, o troco vai ser na cama com a sua melhor amiga Ou com o seu melhor amiga Dá um tom pra mim aí, ó O nome da música é Doflex Toma a conta aí, Luquinha Eu digo assim, ó Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O troco vai ser na cama com a sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O troco vai ser na cama E com a sua melhor amiga É pra tu deixar de ser mulher bandida Pode virar o letro Que um cientista profundo me perguntou uma vez Rei vaqueiro diga três desmantelos nesse mundo Eu respondo em um segundo Doido, mulher e ladrão E lhe expliquei a razão Doido não tem consciência Ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Chama na pisada, rei, rei Eita, porra, sim Olha, beleza E chama na pisada, diferente Tem que respeitar, só pode o patrinho Olha, meu prefeito, tá cheio É para o lençol E o travesseiro que o jogo virou Diz pra ela, vai E tome o doflex que a dor de cabeça apenas começou E não adianta chorar Que eu não vou te perdoar A que se faz, a que se paga Se prepara que lá Vai ter que se mudar pra lua Mas no rei eu vou dar por cima O troco vai ser na cama E com sua melhora, meu É pra tu deixar de ser Preparo o lençol do travesseiro que o jogo virou E tome o doflask, a dor de cabeça E não adianta chorar, que eu não vou te E a que se faz, Tiago Jolie Se prepara, só pode proteger Vai ter que se mudar pra lua Pra não derrubar com você E o troco vai ser na gama Com a sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não derrubar com você E o troco vai ser na gama Com a sua melhor amiga É pra tu deixar e ser mulher, pode ir Tiago Vai Bota na pisada, chega assim, vai Pode ir Mais uma nossa vaqueira testada é o nome do sucesso Bota na pisada, chega assim, vai Assim, ó Olha quem disse que o vaqueiro não era E mais para ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu naquela sentada, aí eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não era Luquinha pega a galera de São Paulo, pode ir aí? E quando me arrastou pra cama Esse é nosso e eu canto assim, ó Vaqueira testada, indiferenciada Capricha na sentada, ela capricha na sentada Vão vaqueira testada, indiferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Vaqueira testada disponível em todas as plataformas digitais do Brasil Olha quem disse que o vaqueiro não era E mais para ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu naquela sentada, aí eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não era E mais para ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Mas tá na pisada, no sor 박io Vai queira testada, indiferenciada Capricha na sentada Capla na sentada, ela capricha na Vequeira testada, indiferenciada Capla na sentada, ela capricha na Vaqueira testada, indiferenciada Capla na sentada, capricha na Aceitaram Se eu vejo teu cheiro, teu corpo me laça, me prende Vou te levar pra casa, o jarotinho vai ser pesado e faz gostoso Vindo daquela sentada, carinha de inocente, faz no macete Se eu vejo teu cheiro, teu corpo me laça, me prende, vamos pra você O jarotinho vai ser pesado e faz gostoso Vindo daquela sentada, a menina vai descer até o chão E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou cabaná E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou, tá lá na rama Você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou Vamos chupar, vamos lá, vai tá descendo Vai lá, pisa Assim Se eu vejo teu cheiro, teu corpo Me laça, me prende, vou te levar pra casa Hoje a noite, meu prefeito, pra xerri Dá aquela sentada, pizzaria, fila, estamos juntos Olha seu beijo, teu cheiro, teu corpo Vou me laça, me prende, eu vou te levar pra casa Hoje a noite, vai ser pesado, mais gostoso Vindo daquela sentada Olha a pisada do raquete E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou, tá lá na rama E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou E você vai sentar, vai sentar Tá bom demais, meu Alessio E você vai sentar, vai sentar E eu te dou Alô, Bruno Top, multimarca, bora, vira só, mercadoria Baixinho aqui, baixinho Só no cibazinho, velho Cibazinho, segura no cibazinho Tem alguma menina aqui, bem corajosa Aqui em São Paulo, do Potengi Que queira subir aqui pra dançar essa música aqui? Cadê ela? Eu vou escolher Vou escolher duas Quem é? Vai vir mesmo ou não vai? Cadê? Escolha aí, Luquinha, duas Tem coragem ou não tem? Vai descer até o chão aqui no palco Tem uma aqui, Luquinha Pega essa aqui Vamos filmar agora Vai lançar direto do Instagram do Rei Vaqueiro Que ela vai descer até o chão aqui, viu? Tem coragem, ela? Tem não Só você mesmo que vai dar a pressão em São Paulo, do Potengi? Tem certeza? Não tem mais nenhuma? Vem Então vem Chega aqui Tem que respeitar, viu? As três mulheres que vai representar São Paulo, do Potengi aqui na pressão Chega aqui, Lucas Vem Prepara, prepara Vai dançar o sucesso do Rei Vaqueiro agora aqui, viu? Chama As três Bota pra gravar, chega aqui, vem Prepara, prepara No tom Bora, Bruno Vai E você vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou, tá pra na raba Você vai sentar Olha a pressão, olha a pressão São Paulo, do Potengi, vai de novo E você vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou, tá pra na raba Você vai sentar Vai sentar Botana, pega E você vai E senta Que senta Que senta Senta Olha que eu digo Você perde, eu te dou, tá pra na raba Tem que respeitar a qualidade São Paulo, do Potengi Botana, pega Agora meus meninos Show, show Já vai vai dançar Dança Mercadoria Ei, 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 ei E aí, eu vou arrasar São Paulo, do Potengi aqui acima É Brasil, é Brasil Show Salva de palmas aqui pra menina que representou Aqui baixinho pra ele Segura baixinho aqui As meninas representou na pressão Salva de palmas pra elas Maravilhosas Elas são show Obrigado meninas Dançou o sucesso do Rei Vaqueiro E a pressão E bora mais sucesso do Rei Vaqueiro Que agora essa música tá invadindo todas as vaquejadas do Brasil E eu vou dividir com vocês agora Vira pé de rodo que a galera quer dançar Papai Bota na pisada Diferente Chama pra descer o Vaqueiro O baixo tá cortando aí, tchau E mesmo até vaquejado Eu faço o mesmo é do piseiro Moleque gosta de mim Tem que vim todo em vaqueiro E comigo Não tem pressura Comigo Eu chamo na vaga Meu prefeito pra cheirinho Vira de papaizinho Vira de papaizinho Não gostava de vaqueiro Mas tá gostando de mim Vira de papaizinho O baixo tá cortando o baixo Ixi Olha o final de papaizinho Vira de papaizinho Não gostava de vaqueiro Mas tá gostando de mim Vira de papaizinho Vira de papaizinho Deixou a vida de luz Vira de papaizinho Que é perto de mim Vai, vai Chama na pisada Vai, vira, som Vai, vira, som Pop, vou te marcar Só lata Mesmo até vaquejado Eu faço o mesmo é do piseiro Moleque gosta de mim Tem que vir comigo E comigo Não tem pressura Comigo Eu pote Eu chamo na pressão Vira de papaizinho Vira de papaizinho Não gostava de vaqueiro Mas tá gostado de mim Milha de papazinho, milha de papazinho Deixou a vida de luxo pra ficar perto de mim Chega assim, vai lá Ô, diferente Ô, rapada Dê um tol pra mim aí, papai Prepara, prepara Que o assunto agora ficou diferente Ô, boirá Você passou do limite Tava dando bola Até pro meu zaninho Fazendo escola E beijar de bar Fez um atado aí Enquanto lugares que nem prostitutas e vai frequentar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Não vou voltar atrás Eu já Sofri demais Atenção, meus vaqueiros De amor eu andava doentado e sem querer fui levado ao hospital Examinaram meu pobre coração e não acharam a doença principal Terminei confessando pro doutor Disse a ele o meu mal é de amor e por favor não me dê um comprimido Meu remédio é mulher, cavalo, gado E se amar com a morena For pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Tchau, tchau Bora, Elsa, acaba casamento e cresce, sombra a ferramenta Ô, 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 ô Bora, pendura, bora, pendura Bora, desce, bora, curtinho Volta aí, volta aí Assim Você andou por aí Afrontando a noite Chegando de madrugada Não vou viver desse jeito Não dá pra sentir a mão Quando a mulher não vale nada Você andou por aí Afrontando Na outra morte É Las Vegas Eu não vou viver desse jeito Não dá pra sentir a mão Quando a mulher não vale nada E não Eu já disse que não E não Eu já disse que não Você passou no rio Tava dando bala Até pro meu ser Me fazendo escola Em mesa de bar Fez uma tá no ar Enquanto lugares Que tem castigunas E vai pra tentar Eu não vou perdoar Eu não vou voltar atrás Eu já sofri demais Bora, deixa o bravo só Pizzaria Vem lá, deixa o show Ei, Alessio Tem que respeitar Sua turma aqui, viu A galera que bota Pra descer no forró Sucesso, sucesso Para que estás Para que estás Vem lá, deixa o show Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.